Palavras do Santo Evangelho, perdoem nossos pecados. Meus irmãos, que leituras maravilhosas o Senhor nos reservou para o encerramento desse acampamento. Já falei hoje de manhã que a palavra-chave desse dia era a palavra combate. Não foi assim que começou a oração? Não foi assim que passamos a manhã toda? E não é isso que nos fala a palavra agora? O Evangelho nos diz que nossa vida caminha decididamente para uma meta. Que essa meta pode ser no alto, no coração de Deus, ou numa linguagem muito querinhosa no seio de Abraão. Ou nossa vida poderá ser num abismo medonho, aonde caiu esse rico. A escolha se faz aqui. Ninguém é mandado ao céu ou ao inferno depois da sua morte. Ninguém. A nossa vida decide a nossa morte. A nossa morte consagra ou estraga o que foi a nossa vida de um modo definitivo. Pode você falar de teorias. Aqui é o Evangelho. Quem falou isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não concorda ao céu, discuta com Ele. Caso lhe seja possível. Porque se não for... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.